Iralsuba Iralsuba é uma cidade linda, forte, exuberante, alegre e guerreira. Uma cidade que acolhe seus filhos com esperança de um futuro melhor. Temos mais de 24 mil motivos para acreditar que seremos grandes em breve. Pois temos você conosco. Você tem potencial, força e fé. Você é único. Você é indivíduo, sociedade e espécie. Juntos somos um. Juntos somos fortes. Juntos somos Iralsuba. Somos responsáveis por nosso futuro. Somos responsáveis por nossos filhos. Necessitamos de união para crescermos economicamente, individualmente e coletivamente. Somos irmãos no meio do semiárido. Somos movidos a energia solar e por calor humano. Temos o artesanato, o artichique, o comércio, a agricultura e a indústria. Agora precisamos conectá-los para tecermos um só sentimento. Um nobre e poderoso sentimento. O amor. O amor ao próximo. O amor a esse tão belo local que nós e o Pai Eterno escolhemos para cuidarmos. E é por isso que a Prefeitura Municipal de Iralsuba, a Cearamundo, o Projeto Paulo Freire, a CDL, a AAMP, todas as associações de moradores e instituições que aqui atuam, convidam você a ficar conectado em nosso desenvolvimento municipal com complexidade e sustentabilidade. Eu amo Iralsuba. Venha conhecer Iralsuba. Acredite, se você não vier, Iralsuba irá até você. Eu amo Iralsuba. Eu amo Iralsuba.